Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Vamos juntos para a selva Gira, mili Encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A gira, mili Mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da gira, mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruja quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopátono e o tucão A giranile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué 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 Vamos juntos para a selva A giranile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A giranile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué 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 Mãe e papai, os brinquedos da GiraMili já estão à venda nas melhores lojas e sites de todo o Brasil. Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store. Envio para todo o Brasil. Seu filho merece essa diversão. Mili, Mili, beijos pra você. 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 Bom dia pra você. Mili, beijos 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 pra você.